Música Iniciativas inovadoras para promover o desenvolvimento sustentável e combater a miséria são premiadas. 20 experiências que contribuem para alcançar os objetivos do milênio receberam hoje o prêmio ODM. Anunciadas novas medidas para atender agricultores familiares. E você vai ver também. 16 milhões de idosos em todo o país já receberam as cadernetas de saúde. Mulheres criam cooperativa e transformam lixo em renda. Qualificação profissional é uma das ações para combater a miséria no país. Conhecimento adquirido ninguém toma de ninguém. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Incentivar ações e projetos que contribuem para um país mais justo. É o prêmio ODM Brasil que reconheceu hoje as 20 melhores práticas de prefeituras e organizações sociais para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. As margens do rio Juruá no Amazonas, produtores rurais e extratores do município de Carauari costumavam esperar até dois meses pela chegada de um barco que vinha buscar a produção de farinha de mandioca, frutas, borracha natural e batata doce para ser vendida no centro. Três anos atrás, a Associação dos Produtores Rurais da cidade instalou 15 entrepostos comerciais ao longo do rio. A ação foi uma saída para os comerciantes da região venderem com mais facilidade o que produzem. Com o comércio ribeirinho, com o nome que nós adotamos para esse projeto, foi possível se fazer presente diariamente na comunidade onde estão os produtores, possibilitando que eles comercializassem toda a sua produção e adquirissem as mercadorias básicas sem ter que se ausentar do seu local de trabalho. De outro lado, em Alfenas, no sul de Minas, um atendimento especial às gestantes foi o que garantiu ao município uma redução na mortalidade infantil. Na cidade mineira, equipes médicas cadastram as futuras mães e identificam situações de risco de saúde ou social. Se a mãe tem problemas de alimentação, cedemos a alimentação. Se a casa não tem condições, nós temos o aluguel social. E além disso, acompanhamos a criança até um ano. Por exemplo, tem criança que não pode tomar leite porque tem alergia à lactose. Então tem leites especiais que custam R$ 500. Então foi esse trabalho focado que reduziu a mortalidade em apenas dois anos, de 13 para 3 casos. Essas experiências estão entre as práticas de associações e prefeituras que ganharam o prêmio ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O prêmio ODM foi criado há oito anos. Esta quarta edição recebeu 1.600 inscrições. As 20 experiências vencedoras foram escolhidas entre as que mais contribuem para alcançar os objetivos do milênio da ONU. São também ações inovadoras e que podem ser aplicadas em outros lugares e em conjunto com outras políticas. Além disso, são práticas que têm continuidade, que contam com a participação da comunidade e com parcerias e que mantêm a qualidade dos serviços que prestam. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância do prêmio e da criação dos objetivos do milênio, que definiram metas para tornar o mundo melhor e mais justo até 2015, como, por exemplo, acabar com a fome e a miséria e garantir a educação básica de qualidade para todos. Eu falo aqui de uma tarefa que tem de ser a tarefa mais importante dos nossos governos, que é a tarefa de resgatar da pobreza, resgatar da extrema pobreza e da miséria, milhões e milhões de cidadãos africanos, latino-americanos e caribenhos. Segundo a presidenta, a Rio Mais 20 deve ser o momento de avançar ainda mais na promoção do desenvolvimento com inclusão social e proteção ao meio ambiente. Nós, que estamos ao mês da conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável, a Rio Mais 20, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, nós agora temos diante de nós uma nova discussão. Sem abrir mão dos nossos objetivos do desenvolvimento do milênio, nós temos de dar passos à frente. E os nossos passos à frente são a expressão do nosso comprometimento com essa tríade, incluir, crescer, proteger e conservar. Ou conservar, proteger, crescer e incluir. Em Brasília, um grupo de mulheres mostra que é possível aliar renda à proteção ambiental. Um trabalho artesanal retira do meio ambiente lacres de latinhas que são transformados em bolsas, blusas e saias. Produzir, vender e no final do mês conquistar uma renda, um sonho que virou realidade. Começou um sonho que poderia dar certo, né? A gente viu que aqui poderia aumentar a renda daquelas mulheres que precisavam fazer alguma coisa, se sentir útil de alguma forma. Estas mulheres mudaram suas vidas por causa de um pequeno instrumento, o lacre da latinha de bebida. Um instrumento tão pequeno, mas que rende grandes ideias. Depois de muitas tentativas, essas artesãs aprenderam a fazer blusas, saias, bolsas e outros acessórios usando o lacre de latinhas. O produto final caiu no gosto das consumidoras. O trabalho cresceu e o que era uma associação de mulheres virou cooperativa, com 32 participantes. Nós adquirimos um alto conhecimento de que nós seríamos capazes de chegar onde nós chegamos. Porque até então a gente só ia fazendo as bolsinhas ali, sem controle de qualidade, né? Achava tudo muito lindo, mas só que na realidade as coisas são mais assim, mais olhadas, mais avaliadas, né? Pela qualidade. Por mês, a cooperativa produz entre 300 e 400 peças com renda em torno de 25 mil reais. A venda é direta numa feira em Brasília. As peças também são exportadas para a Alemanha, Estados Unidos e Japão. A missão da cooperativa é garantir a autonomia das mulheres com sustentabilidade. Assunto que esteve em pauta na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Neste encontro, mulheres camponesas, trabalhadoras na agricultura e de organizações não governamentais se reuniram com o governo para debater a questão que será levada para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. Para que ela seja uma pauta de um desenvolvimento sustentável que leve em conta tanto esse trabalho cotidiano das mulheres, mas também as condições de manutenção do meio ambiente. A Rio+, 20 é uma conferência internacional, global, em que nós vamos partir olhando para o futuro, buscando um futuro melhor. E a mulher, querendo ou não querendo, tem papel central nesse processo. Aberta hoje a Semana Nacional do Meio Ambiente, que este ano será comemorada por mais de sete dias. Neste ano, a Semana do Meio Ambiente será estendida. Vai de 31 de maio a 23 de junho, por causa da Rio+, 20, que vai reunir chefes de Estado de todo o mundo. Tenho a firme confecção de tudo que eu estou recebendo de informações, e nós estamos participando do debate nas negociações, que nós teremos todos os chefes aqui, e os países todos estarão representados, e nós teremos um belo debate político a respeito do futuro do planeta. É isso que se espera da Rio+, 20, um compromisso concreto, de ações concretas em torno da agenda de sustentabilidade. Na abertura da Semana Nacional do Meio Ambiente, foi assinado um acordo entre a Agência Nacional de Águas, ANA, e a Agência Espacial Brasileira, que prevê a construção de um sistema de satélites de informações sobre recursos hídricos. Fazer uso da tecnologia, fazer uso do que existe de mais moderno, mas também incrementar a nossa capacidade nacional de lidar com esses novos instrumentos, colocando a informação no formato adequado para tomar a decisão. O que se quer progressivamente é dotar a área ambiental de uma envergadura técnico-científica necessária em todo o país. A fiscalização de assentamentos da reforma agrária tem novas regras. O objetivo é identificar irregularidades e fazer a destinação correta dos locais. A repórter Patrícia Scarpin está ao vivo com o presidente do INCRA e tem mais informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Débora. Além de regularizar áreas, o INCRA também pode retomar terras de quem não cumpre os critérios estabelecidos pelo governo. Aqui ao meu lado está o Celso Lisboa de Laceda, que é presidente do INCRA e vai nos dar mais informações. Boa noite, presidente. O que muda com essa instrução normativa? Boa noite. Na realidade, é preciso entender que hoje nós temos no Brasil 950 mil famílias assentadas numa área de aproximadamente 87 milhões de hectares. Então existe uma rotatividade de famílias, é uma coisa permanente. E a norma anterior, ela tratava do seguinte tema, qualquer ocupação irregular que não tivesse autorização do INCRA, essa família teria que ser retirada desse lote. E no decorrer dos trabalhos, que ele se acentuou nos últimos três anos, a gente percebeu que algumas injustiças vinham sendo cometidas. Como, por exemplo, famílias de colonos que, por uma forma ou outra, de boa fé, acabou ocupando um lote vago, por exemplo, ela, pela norma anterior, ela teria que ser retirada. Agora, com a norma nova, a gente tem a possibilidade de regularizar essas famílias se elas cumprirem as exigências do Programa Nacional de Reforma Agrária. Então a gente deixa de cometer uma injustiça com a norma nova. Agora, aquelas ocupações irregulares que se resumem de má fé, de intermediação, de comercialização por compra e venda, essas continuam sendo retomadas. Essa é uma forma do INCRA separar o pequeno produtor da pessoa que especula no mercado? Exatamente. É uma forma, como eu disse, de não cometer injustiça. Porque muitas vezes a gente estava retirando família que tinha perfil da reforma agrária e retirava porque a norma exigia. E a gente acabava criando um problema social retirando essa família. Agora, com a norma nova, a gente pode regularizar e resolver o problema de não cometer mais essa injustiça. Essas áreas já estão identificadas? Não. A gente vem fazendo esse trabalho de revisão ocupacional. É um trabalho permanente. Então, quando a gente se deparar com essas situações agora, a gente tem a possibilidade de regularizar. Os servidores públicos federais contam agora com uma cartilha com orientações de conduta durante o período de eleições municipais deste ano. Saiba mais detalhes com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Débora. Quem tem mais informações sobre essa cartilha é José Roberto Peixoto, diretor do Departamento de Estudos Jurídicos e Contencioso Eleitoral da AGU. Exatamente quais são as principais orientações dessa cartilha? Priscila, o objetivo da cartilha é promover conhecimentos de forma objetiva e clara aos agentes públicos federais. A ideia é promover um nivelamento preventivo sobre as principais condutas vedadas aos agentes públicos federais no período eleitoral, de forma a dar-lhes tranquilidade para a tomada de gestões de decisões governamentais e para a prática de atos administrativos. E a quem é dirigida essa cartilha? Essa cartilha é dirigida, como eu disse, aos agentes públicos federais e contém as principais condutas vedadas previstas nos artigos 73 a 78 da Lei 9.504, de 97, que é mais conhecida como Lei das Eleições. Além dessas informações, que são importantes para evitar algumas condutas condutas que tendem a interferir negativamente sobre o princípio da igualdade de condições entre os candidatos do processo eleitoral, existem algumas informações relevantes fornecidas pela Comissão de Ética da Presidência da República. E aí eu aproveito para registrar até o empenho de diversos órgãos na elaboração dessa cartilha, como a própria Presidência da República, o Ministério do Planejamento e a Advocacia Geral da União. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a cartilha está disponível no site da AGU. Débora. Operação Pleno Emprego desarticula a quadrilha que fraudava benefícios da Previdência. O grupo criava falsos vínculos empregatícios com empresas inativas e a partir daí entrava com os pedidos de aposentadoria. A operação foi um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Previdência Social e o Ministério Público. Foram cumpridos mandatos de busca nas cidades de Caratinga, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os suspeitos podem ser indiciados por estelionato qualificado, formação de quadrilha, falsidade ideológica e uso de documento falso. A qualificação profissional é uma das ações previstas no Plano Brasil Sem Miséria lançado há um ano. É uma oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho ou até mesmo de ter o próprio negócio e mudar de vida. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles. No pequeno espaço no fundo de casa, Lino deu lugar ao sonho de ter o próprio negócio. Ele tem sete filhos e para garantir mais renda, o marceneiro decidiu deixar o emprego e se tornar um empreendedor individual. Já conseguiu comprar equipamentos e financiar essa máquina que corta tudo com precisão. Olha, o meu projeto é o seguinte, eu tenho em mente, é expandir, expandir da seguinte forma. O meu espaço aqui é pequeno, mas é levar adiante aqui, essa área aqui, cobrir ela, certo? Ter uma lojazinha, tipo uma área comercial para que eu possa divulgar o meu produto, certo? E desenvolver. Ana Raquel é uma das filhas. Com bolsa integral do ProUni, está no terceiro semestre de Engenharia Elétrica. E seguindo o exemplo do pai, não pensa em parar tão cedo. Pretendo fazer, quando eu terminar a faculdade, né? E fazer minha pós e continuar estudando e trabalhando. Sempre se qualificando? Sempre se qualificando. Tem que acreditar, tem que acreditar e tem que, como diz, dar um passo adiante, né? Dificuldade vem, as lutas vêm, mas se você pegar realmente com firmeza e responsabilidade, você consegue. Tanto esforço está valendo a pena. Lino está conquistando cada vez mais clientes e espera continuar crescendo. Como a gente pode ver, o empreendedorismo ajuda muita gente a mudar de vida, assim como a qualificação profissional. O plano Brasil Sem Miséria, lançado no ano passado pelo governo, espera inserir 2 milhões de pessoas no mercado de trabalho. O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, é uma das ações para alcançar essa meta. Esse ano, são 230 mil vagas em todo o país, voltadas para o Brasil Sem Miséria. Nós estamos com mais de 100 mil inscritos já no Pronatec Brasil Sem Miséria, 52 mil matriculados, os demais são pré-matriculados. E é importante dizer, a importante participação feminina nesse processo. 67% das matrículas já realizadas, portanto, de quem já está em sala de aula, são mulheres. Patrícia é uma dessas mulheres que precisam de uma colocação no mercado de trabalho. Ela já está quase concluindo as aulas de manutenção de notebooks no Senac, uma das instituições parceiras que oferecem os cursos técnicos e profissionalizantes para jovens de baixa renda. De graça. Você está fora do mercado de trabalho, um certo tempo, tem um filho para cuidar, enfim, e não está tendo um curso que te qualifica, você fica completamente desesperado, né? E para mim, tendo esse curso, eu acredito que logo portas vão se abrir, porque é um curso muito bom. O mercado de trabalho está crescendo muito nessa área. Ao invés de você dar o peixe, é ensinar a pescar, né? Então, eles estão buscando aprender a pescar para encontrar o seu próprio caminho. Conhecimento adquirido, ninguém toma de ninguém. Voltamos ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Salve acompanhou a reunião, entre os agricultores familiares e a presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. Depois de encontro com a presidenta Dilma Rousseff, os agricultores que vieram à Brasília para a 18ª edição do Grito da Terra receberam respostas às reivindicações apresentadas ao governo federal. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciou que estão sendo liberados 244 milhões de reais para a criação de novos assentamentos no país, o que deve beneficiar 11 mil famílias no curto prazo. Os recursos para a assistência técnica também foram ampliados pelo governo federal e estão sendo descontingenciados. São 300 milhões de reais para a assistência técnica no campo. Já o dinheiro que os agricultores familiares recebem para se instalarem nos assentamentos, que era de 15 mil reais, passa para 25 mil reais, com a entrada da reforma agrária no programa Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal. Já o governo federal também estipulou o volume total de recursos do Plano Safra da Agricultura Familiar para 2012-2013. Vão ser ao todo 18 bilhões de reais, 2 bilhões de reais a mais do que na safra anterior. E neste novo plano, o agricultor familiar poderá financiar para o custeio da produção 80 mil reais. Até o plano safra da agricultura familiar do ano anterior, que termina agora em junho, o limite máximo desse financiamento era de 50 mil reais. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, defendeu que a agricultura familiar deve ter um tratamento diferenciado no país. Para nós é importante e para os agricultores familiares brasileiros é muito importante, anunciamos isso já na semana passada, mas referendamos hoje, o tratamento que o governo está propondo no âmbito do Código Florestal para as pequenas propriedades rurais onde estão localizados os agricultores e agricultoras familiares do nosso país. É importante dizer que esses agricultores familiares produzem 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Então é muito importante para a economia do Brasil, é muito importante para a produção de alimentos e tem uma grande importância social porque são nessas propriedades que 74% da ocupação da mão de obra existente na agricultura brasileira está localizada. A partir da próxima segunda-feira, três medicamentos para a asma vão ser oferecidos de graça em mais de 20 mil estabelecimentos conveniados ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. A medida deve atingir cerca de 800 mil pacientes por ano. A lista com esses endereços está na página do Ministério da Saúde. 16 milhões de idosos em todo o país já receberam a Carteira de Saúde, um documento que facilita e melhora o atendimento às pessoas com mais de 60 anos. Dona Longuinha tem 77 anos e fez hoje a caderneta de saúde do idoso. Esse cartão a senhora deve ficar com ele sempre perto da senhora, de preferência sempre na bolsa. Para quando houver necessidade a senhora vacinar e anotar, registrar aqui, viajou, levou ele junto. É igual a identidade, tá certo? Às vezes tem hora que a gente vacila, não sabe nem explicar, esquece o passado, pode tomar uma coisa que já tomou e aí. A caderneta reúne informações como calendário de vacinas, agenda de consultas, internações, controle de peso, pressão arterial e glicemia. Dentro da caderneta nós temos informações básicas de saúde com relação ao cuidado, se o idoso está sendo vacinado, se teve quedas, questões com relação à demência, à memória, também com relação ao tabagismo, condições de vida saudável e informações mais para o idoso. Em cinco anos já foram entregues 16 milhões de cadernetas. E a ideia é sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância de todo paciente idoso receber o documento. A caderneta é do idoso, então ela pode também estar na unidade básica de saúde, contanto que o profissional esteja capacitado e sensibilizado para que explique ao idoso a importância da caderneta e saiba o bom preenchimento da caderneta. A carteira também traz orientações de hábitos que o idoso não pode esquecer, como por exemplo, uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Esse posto de saúde na Vila Planalto, em Brasília, tem convênio com o grupo de fuzileiros navais do Distrito Federal. Aqui a ginástica é incentivada em todas as idades. Dona Isila, de 78 anos, faz questão de manter os exercícios em dia. Puxa um pouquinho, né? Mas é bom porque vai sempre ativando, né? Tendo mais vontade da gente participar, trabalhar. A gente já chega em casa naquele impulso de trabalhar. Dona Corina conta como a saúde melhorou depois que começou a se exercitar. Tudo que fala que é bom, eu estou atrás. Depois que eu frequento tudo que eu frequento, eu sou melhor hoje. O grande ponto importante é o estímulo à saúde e, claro, resolvendo os problemas que vierem a serem instalados. Mas com foco sempre na construção da saúde. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.